Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje trago para vocês novidades sobre o episódio número 26 de Central Capaman que promete surpresas, reviravoltas e muitas emoções. Então, para saber detalhadamente essas informações, eu preciso que você fique aqui comigo, juntinho, acompanhando tudo. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixa o seu like, então meu muito obrigada. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram, sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, agora vamos ficar por dentro de tudo que vai rolar no sábado, 9 de janeiro, o 26º novo episódio da série Central Capaman, que vai contar de forma mais detalhada a história do príncipe, que diz que vai ter um desenvolvimento surpreendente para o público. Acontece que a gente já percebeu ali que a esposa perdida do príncipe, Esma, ela é bem semelhante a Edá. Embora este assunto os fãs acharam um pouco estranho, será motivo de surpresa para Edá e Sarkã nesse episódio novo. Os detalhes do que vai acontecer no novo episódio de Sential Capaman vai chamar a atenção com a história que começou a mudar nas últimas semanas, onde Kerem e Rander vão assumir o papel principal novamente, que é o que todo mundo estava pedindo, e essa é a grande promessa. No episódio anterior da série, vimos Edá e Sarkã se separarem. Edá foi forçada a inclinar a cabeça na frente de sua avó por causa de Sarkã, e a senhora Semia e Báldia, e agora esse príncipe, tornaram o relacionamento de Sarkã e Edá mais difícil do que antes. Edá e Sarkã, não sabendo da esposa perdida do príncipe, que se parece muito com Edá, irão também ficar muito afetados com essa história. Depois de descobrirem tudo sobre a esposa do príncipe, Ed e Sarkã vão ficar perplexos. Sarkã não vai tolerar isso, embora Edá diga que não está ciente dessa situação. Aquela foto vai ser um outro golpe para o seu relacionamento com Sarkã. Enquanto Sarkã está ciente do amor de Edá por ele, ele vai começar a suspeitar de suas intenções por trás do rompimento. E o príncipe, que quer construir uma família e realizar os seus sonhos, está pronto para fazer o que for preciso para obter Edá como sua esposa. E a avó de Edá e Báldia, que vão colaborar secretamente com ele na empresa, tentando ajudá-lo. Mas, por outro lado, Edá, sem saber das más intenções do príncipe, e o Sarkã também, sem saber das más intenções da Báldia, eles vão começar a fazer movimentos que irão, de alguma forma, partir o coração um do outro involuntariamente, deixá-los com ciúme. Mas, muito, muito ciúme. Segura essa informação. Depois de ficarem com ciúme, um do outro, o relacionamento de Sarkã e Edá terá um rumo inesperado. Eles vão se reunir novamente, depois de se separarem. E a gente vai continuar vendo aquela disputa pelo chefe Alexander, aquela competição ali, com a mãe do Sarkã e a tia da Edá, ambas tentando chamar a atenção dele. E no casamento de Eng e Peri, o pai de Peri vai parecer causar alguns problemas por lá. E fica aquele mistério, quem é ele? Será que vai ser revelado? Qual é o segredo desse personagem durante esse episódio? Voltando a Edá e Sarkã, a tensão entre eles, eventualmente, vai causar uma grande explosão. Que nenhum dos dois esperava. Uma faísca fez com que toda aquela tensão entre eles se acendesse, meio que explodisse. E o que acontecerá a seguir, fará com que suas vidas cheguem ao ponto que eles nunca esperaram. Estão imaginando já o que deve acontecer, né? Para a nossa emoção e empolgação nesse sábado. Então, parece que todo aquele clima ali de ciúme, de coração partido inicialmente, vai depois gerar aquele ponto que a gente viu no segundo fragmento. Então, prepara o teu coração para fortes emoções. A gente já está bem avisado de tudo que poderá rolar e vai rolar pelo jeito. Cenas bem fortes, repleta de amor, sedução, tudo que a gente queria entre Edá e Sarkã. Então, a expectativa para sábado, para amanhã, é muito alta. Será que Sarkã vai dar um golpe no príncipe, que é um cliente importante? Então, o episódio 26 da série turca Sentyal Kapaman promete muitas surpresas para o público. Vou deixar essa matéria, tá? Que eu acabei de ler aqui para vocês, na descrição do vídeo, contando todas essas informações. Então, tudo indica que aquela cena não é um sonho, vai rolar e vai acontecer por causa de muito ciúme. Até porque os dois juntos têm aquela chama tão forte. E aí, a gente vai ver esse desdobrar. E depois que isso acontecer, como foi colocado até na matéria, vai ser muito difícil eles fingirem que nada aconteceu. Depois daquela explosão ali de emoções, né? Porque se eles acabarem ali ficando juntos, como é que eles vão ignorar tudo isso? Vai ficar bem difícil, né? E é esse ponto que a gente gostaria que chegasse na série, né? De que realmente eles se entregassem a esse amor. E que a gente pudesse desfrutar de cenas mais intensas entre Edá e Sarkã. Então, pessoal, amanhã, sábado, né? Aquele encontro marcado com a série. Quem puder assistir em turco, seria excelente, né? Pra garantir a audiência da série, pra que tudo possa dar certo. E a série conseguir um índice alto, que é o que a gente sempre torce pra que ela consiga se manter com uma boa audiência. Quero saber a sua expectativa pro episódio 26. Pelo jeito, as coisas vão melhorar, mesmo com a entrada tensa desses dois personagens. Mas parece que agora eles estão conseguindo estruturar, entender a cabeça do público. Que pode colocar adversários, dificuldades. Mas que é importante a gente ver Edá e Sarkã, pelo menos, tendo bons momentos juntos. Que faz um tempinho que a gente não vê. Então é isso, pessoal. Agradeço a companhia aqui no canal e a confiança de sempre. Um beijo grande no seu coração. E a gente se vê em breve. Fui! 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 Obrigado.